Se você deixar o like em 3 segundos e comentar Boruto, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário Então vai Sasuke, começa contando Então vamos lá em 3 E agora com o meu pai Naruto E 2 E agora com o Coruto, meu irmãozinho mais novo E o Super Mega Imperium Conseguiram, então agora fica com o vídeo, tá muito legal e muito divertido Sente só essa, irmãozinho, tá preparado? Eu vou, Tio Vênio Olha essa aqui, ataque do trovão da folha Sasuke, você foi rápido Mas eu quero ver Estilo raio, juntos, espadão de raio Você é forte Viu? Eu quero ver se você... Eu quero ver se você acerta isso, então Boa É uma boa ideia para eu provar meu poder, então, para o meu irmãozinho, Coruto Coruto Onde eu venho? Primeiro eu pego o Sasuke, jogo para cima Jogo para cima, beleza? Aí eu pego o Jutsu do Rasengan Rasengan! Moruto! Muitas vezes eu tenho que falar para você controlar esse seu Rasengan Sobe para cima, Sasuke Você vai ter que consertar depois Doton Jutsu de terra! Aí Você não controla o meu seu Rasengan, né? Não, não controla o meu Rasengan direito porque eu sempre sabia só o Rasengan de elemento É, mas lembra que o seu Rasengan é o Rasengan invisível também, né? É, também É, tipo, é legal o seu Rasengan, você pode jogar ele Você pode jogar ele Tá vendo? Rasengan invisível! Ó Olha! Viu? Eu lembro muito bem quando você prendeu esse Rasengan invisível e eu achou que era fraco Lembra? Eu joguei na árvore e eu falei Nossa, eu não sei nada de Rasengan Daí quando eu escapei, você foi lá olhar na árvore e ainda nem me falou, né? Você é muito misterioso, né, senhor Sá? Ele saiu, sabe como? Como? Igual uma criancinha chorando Ah, é? Então eu vou chamar o que você não gosta Né, tio Sasuke? E aí depois ele já passou o exame churinho, né? Ê, quem te contou isso? Ah, o Naruto O Naruto contou? Uhum É, ele contou o seu dispositivozinho ali, gente, olha lá Que vo... Ai, fora de um carro, tem invisível Desculpa, 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 me descontrolei agora Tá, então é isso, amanhã a gente tem que treinar o Jogunner, que sempre falou, né? É, você tem que aprender a controlar seu dois juntos, Boruto Tá, então a gente se encontra depois no Hokage, o Naruto disse que ia falar com a gente Meu pai A gente se vê lá, então E você, vai pra escola, viu? Ah, já bom Koruto Escuta o tio Sasuke, você tem que ir pra escola pra aprender Você é muito mal em Jutsu colando as sombras Ah, oi, moça Vamos indo, vem cá, Koruto Vem, Koruto O que você tá rindo, Koruto? Você é muito rápido, não vale Ah, não é possível que você não consiga me acompanhar, Koruto Você é muito rápido, você tem o Jogunner aí, não vale Koruru, turu, 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 turu Eu gostava de Koruruto Ah, é? Vou te chamar, sabe de quê? De quê? Koro, Koro, então Não Aham, vamos entrar Vou ficar aberto Você não vai ficar avisando o meu computador hoje, né? Vou Tá, vou fazer, preparar um chá pra mim Pera, coloca aqui Aham, esquenta a água aqui do bule, pera Pera Aqui, pera Ok Aham, agora coloca aqui pra esquentar, pera Você tá usando o meu computador? Eu tô Mas eu falei pra não usar Mas ele é mais legal, ó, tem que ter esse bichinho aqui, ó Que bichinho? Aqui, ó, você já vê, né? Pera, concurso de desenho ninja Você tá desenhando, é? Você sabe desenhar É Eu cheio, quer ver, ó Que legal, Koruto Aqui, aqui Tá, vou colocar de novo pra cozinhar Que nem coloquei pra cozinhar ainda a água Calma que é muito difícil Calma que tem que colocar muito devagar Calma 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 Ai Ai, eu coloquei errado Colocou É que tem que ser muito preciso Muito Você não sou bom na cozinhar, né? O que? Eu sou muito bom O papai sempre falou que eu sou muito bom Muito bom Ah, deixa Depois eu faço Vamos retirar daqui a pouco Tá, só tem que me arrumar lá em cima Pera Eu pego o chiclete Ai, ai, ai Será que a sarada vai... O que foi isso? Tá me escutando agora Momoshiki, sai da minha cabeça Momoshiki Preciso que você faça, por favor Não, Momoshiki Eu não vou fazer nada Eu sei que você consegue Tudo... Eu vou fazer Irmão, vamos logo Só um pouquinho, irmãozinho Já vai Você quer que eu roube os itens? Lá de dentro do cofre? Exatamente Ok Mas meu pai está ali dentro Eu não vou conseguir Seja caldo Meu pai está ali Eu vou tentar distraí-lo Oi, pai Haha, filho Então, daqui a pouco a gente Disse que combinou De se encontrar, né Todo mundo, né Ah, sim Você estava treinando? Aham, com o Sasuke Mas então Diz um cara da Ambu Que quer chamar você Lá no segundo andar Ah, agora? É Ele tem um pergaminho importante Sobre a classificatória Do Zambichunin Do Coruto ainda Deixa eu só pegar aqui então Rapidinho No segundo andar Papai Sim Vou pegar ele Para entregar para ele Pergaminhos Um minuto Ele está muito ansioso De falar com você, papai Tá, tudo bem Ai, ser Rokage É complicado também, né Já volto aí, filho Tá bom, papai Ai, finalmente Aqui Está aqui Está aqui, meu Moshiki O Hacker Magnético Muito bem mesmo Tá Eu vou no primeiro andar É por lá, não é? Ahá Coruto É um jogo muito legal Quer ver, Coruto? Vem comigo Um jogo muito legal Aham Quer ver? Um jogo muito legal Quer ver, Coruto? Vem comigo Cadê o Rokage? É, é um jogo bem legal Quer ver? Olha que legal Se você colocar em cima daquela porta Ela abre, quer ver? Deixa eu ver É um hack magnético Ó, viu? Nossa, que legal Legal, não é? Agora Ó A gente vai fazer então Uma coisa, então Ó, Coruto Coruto Ó, ó, ó Eu prometo nunca mais Chamar de Coruto Se você colocar o hack magnético Aqui em cima Hum Me pagou um Lamen Lamen Três Ainda que lá O de Nema E de Naruto ainda Nossa Que é isso? É, Coruto É, pega pra mim isso aqui O que você vai fazer com isso? É, confia Pode pegar Tá, tá bom Pega isso aqui também Tá Isso aqui também Aham A tartaruga Karasuki também A tartaruga Karasuki Você quer voltar no tempo por acaso? Não, não Confia Hum O livro sagrado dos Ryuga A flor Que tem a potência de curar qualquer coisa Pra que Pra que E isso aqui O DNA O DNA de De Hashirama Agora me entrega os itens, por favor, Karu Coruto Hum Uma pergunta Fiquei que é esse Ah, entrega Confia Oi Coruto Você não pode roubar essas coisas Você não pode roubar essas coisas? Não é Não é Ele me pediu Vou pegar essas coisas aqui Você não estava lá em cima, filho? Ele está aqui Não é ele, Naruto Eu estou vendo Não é ele É o Momoshiki Controlando Momoshiki Razenga Eu sabia que eu estava sentindo Esperto demais, hein? Pena que o pequeno Coruto Já estava quase acreditando E caindo nos meus contos Coruto Agora me entregue logo Antes que eu acabe com seus papais Coruto, se afaste dele Não Dá licença Vamos, Coruto Me entregue agora Eu tenho que pegar Se ele vai acabar com o Tio de Mundo Sasuke, eu vou ter que tirar ele Papai Papai Vai logo Tira ele dentro de mim Vai, Naruto Uno seu Jutsu novo Toma essa, Naruto Eu vou acabar com você É hoje Que eu acabo em você Jutsu Gul'dan Damas da Verdade Retira Sai agora de dentro do meu filho, Momoshiki Ali ele A gente estava só esperando você controlar ele de novo, Momoshiki O quê? Você conseguiu tirar ele? Momoshiki Saberíamos que uma hora ou outra você atacaria a gente Onde que ele está, Momoshiki? Eu não consigo escutar você, Momoshiki Fale logo Vocês vão ser entendidos Você não vai se safar dessa, Momoshiki Como você consegue controlar minhas ações ainda? Como você consegue controlar minhas ações ainda? Atrás de você, Momoshiki Rasen shuriken Rasen shuriken Espadão Vamos, agora Boa Cheguei ele Rasenga Você não é tão durão como antigamente Rasenga de elemento Ele precisou do Boruto Para ficar mais forte Papai Toma cuidado Papai Papai Toma cuidado O que foi, Boruto? Não Boruto Onde está você, Momoshiki? Coruto O papai está usando o chakra da Kurama Onde eu venho? Eu não vou perdoar você Ele está muito forte Nunca mais Vamos junto Estilo vento Jutsu Rasenga de vento Vamos chegar Onde está esse cara? Ele está aqui Você vai nos pagar Eu acho que é um doido aí, eu acho Aqui Aqui Eu vou usar um dos poderes que você deixou em mim, Momoshiki Isso, Boruto Boa Você esqueceu disso dentro de mim, Momoshiki Boruto, você derrotou ele Você conseguiu, filho? Consegui Nós conseguimos Nossa, papai Eu não sabia que você tinha esse poder De separar o corpo Você aprendeu isso Escondido É, e o Naruto é do Klausumaki, né? Muito conhecido por essas coisas É Tenho lido muito sobre o selamento ultimamente Muito bom Ai, foi pouco, hein? Será que finalmente ele foi derrotado? Bom, provavelmente não é a última vez que iremos ver o Motsutsuki aqui Ele sempre aparece de volta, não é? É, eu tô bem, mas eu tô um pouco meio sem chakra É, mas se você vai, cara, é só descansar um pouco agora Tá, agora É, a verdade O papai já Ah, muito obrigado Aham Hum, entendi Entendi Você pode me entregar só o Jarro, que eu quero devolver lá, né? O Jarro? Tá, pode pegar, vai, filho Mas, ei Cadê o Jarro? Coloque direito, entendeu? Cadê o Jarro? Tá aí Não 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 O que é que foi? Que isso? Ah, não Ah, eu queria ter o modo Kurama, pelo menos, vai Ah, não O que? Ô, louco Chakra Kurama é mó de boa, né? Né, Kurama? Ah, não, Kurama Mó suave, vamos Kurama Tchau, tchau